Começou hoje a propaganda eleitoral gratuita. O horário eleitoral vai até o dia 13 de outubro. A campanha para as prefeituras será veiculada em dois blocos, de segunda a sábado, no rádio das 7 às 7 e 10 da manhã e do meio-dia ao meio-dia e 10. Na televisão, da 1 da tarde às 1 e 10 e das 8 e meia da noite às 8 e 40. Além disso, haverá a veiculação de 70 minutos diários em inserções de até um minuto, inclusive aos domingos, para os cargos de prefeito e vereador entre 5 da manhã e meia-noite. O primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro. O segundo turno será no dia 27, nas cidades com mais de 200 mil eleitores, em que a candidata ou candidato mais votado, a prefeitura, não tenha atingido a maioria absoluta. Para o segundo turno, a propaganda no rádio e na TV será entre 11 e 25 de outubro. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, disse que o horário eleitoral gratuito é um espaço de exercício democrático. Pelo qual se dá ciência, cada vez mais informando-se, como é próprio de um processo eleitoral democrático, as propostas dos candidatos, enfim, mais um espaço de exercício democrático de informação, que é livre, ressalvas feitas exclusivamente aquelas que não podem ser dadas, mas a propaganda eleitoral, o horário eleitoral gratuito é próprio do processo. Legenda Adriana Zanotto